Que tanto fogo é esse? Opa! Vai passear, vai! Tão queimando, hein? Tão queimando, hein? Tão queimando, hein? Tá! É no baladelo! É bom, tá? Você teve aqui no paná, o obeso e caro criança adulta É no baladelo! Cadê que me chamou? O que que é? É assim! É assim! Tem que ver o fogo, mas não tem o fogo Você não vê o fogo Você não vê o fogo Você não vê o fogo Mas tem onde? Tem onde? Tem onde é ser aonde? Tem onde é ser aonde? Tão malucares, vê o fogo Tão malucares Não tem onde é ser aonde? E até aqui está indo Longe de mais E até aqui está indo Longe de mais Tão malucares Ai não é Achesis Ai não é aratesis É de fogophobia Achesis Achesis Fogo ali É porque eu ouvi a fumaça É dois fogos, né? É? Eita! O que? O fogo Quem fez isso? Maduro queimou E quem é Maduro? Maduro é aquele irmão Queimão Aquele irmão Que tava aí Eu quero ver se ele está Não Ele briga Ele briga Ei gente Não Bora Ei gente Se inscreva no meu canal O Beio Ricardo Criança e Adulta Ativa o sininho do estilnato Olha o nome ali ó Vende telefone Nome nem contato Pra vender gente Pra vender o telefone ali ó É gente Aqui é o Ricardo Aqui é o beio Ricardo Criança Do mongol pra ele Eu quero lá caminhar Eu tô caminhando Eu tô caminhando com o meu subinho Caminhado 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 Eu quero te dar Um abaço 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 Você É Folgão ali não Ah não Não É por isso 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 Eu vou agora, pra gente procurar, a gente é achado Eu tenho um, agora tem, agora tem, dois caminhões Sabe por que eu tô andando aqui no seu daqui, Nath? Mano, porque esse celular tá velho Esse celular digital tá velho, aí eu tô andando mais um Eu tô andando mais um pouco, esse celular digital é velho Mas não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, tá por causa de roubo, na Branca Hã? O que? Eu tô andando mais um pouco, mano, porque o celular é velho E eles estão velhos, não? Não Olha, olha que eu vou encerrar, vamos ver Aonde não? Aqui Aonde? Ah, é de verdade, é de adulto, olha lá. Ei, amiguinhos! Meu pé, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé! Ui, dei não. Se inscreva aqui no meu canal Obeio Ricardo Criança do Estúdio Estou aqui andando com meu sobrinho. Eu sei que é muito perigoso estar com o celular meu na rua, é um perigo. Esse celular meu é catel, é com uma maca velha. Não, não, apoie não é do chão não, não. Deixa aí. Não, eu quero. Não, não vai me pôr a 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 pôr Eu não falo! Sim! Boa, boa, boa! Eu falo só eu não falo! Eu não gosto de suco e você é muito doido! Não! Respeita! Quanto? Só foi uma caminhadinha! Só isso? Eu quero dar mais caminhada! Tá bom! Mais! Porque já está salajado! Essas são 5,55! Falta pouco para isso aí! Eu não quero caminhar! Por lá? Não! Por lá? Por lá? Eu não estou sério! Por lá? Hum! Ele correu o olho único? Não! Só uma caminhadinha! Fica aí! E agora você vai para onde? Vai em um canto não! Agora eu vou ir aí! Não! 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 Vai em um canto! Não! 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 Precatatrizio! Não! 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 É! 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 Ó, moleque! No! Volei! ai está rolando ali o fogo sim mamãe, vou entrar as nozinhas e o cachorro eu vou comer não coma não, coma não maduro, maduro tem um cavoê com pau um cavoê não, do terreno dele, quando tem aquela caraveira aquele motorchão que vem aqui, mora ali limpou o terreno olha Ricardo, quase ai para fechar esse porta, vamos entrar sim, está carregado eu só vou dar para tu assistir 10 que tu gosta mas está carregado já não, não vai chamar a mão de doida não pode não vai sair o biga vai sair o biga ai ai não, meus pés rapaz não, não não esteja com esse jeito não rapaz não estou dando para cima dos meus pés, isso dói não não eu vou tomar vou tomar, pode não 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 deixa sair comigo não, não tomo, vou tomar a nalinha e o galo estão muito nervosos não maduro que é uma cavoê maduro e o que? uma cavoê limpa o terreno naquele terreno naquele terreno dele ele botou lá na se vende aquele terreno com aquele motorista motorista velho que vinha aqui né que morreu ali tem um tempo e pegou meu cachorro e tudo fui atrás dele ai eu vi, ai eu vi um fogão coloquei botou o pé para baixo, foi uma cavoê tocou fogo maduro, não maduro vai ali vai ali vai ali, vai ali, vamos essa é a galinha não não senão não 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 é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.